Um outro fato muito curioso é que os egípcios, no processo de modificação deles, eles retiravam todos os órgãos mesmo do coração. Todos os órgãos, eles deixavam o coração ali. Porque eles acreditavam que o coração seria útil na vida, na pós-vida, pós-morte. O livro dos mortos, sagrado para os egípcios, era uma espécie de guia para os que morriam. Suas instruções deveriam auxiliar no processo pós-morte, rumo a uma vida no além. No Papiro de Eni, um dos mais ricos pergaminhos deste livro, temos a cerimônia da pesagem do coração. Nela, o coração do morto é colocado na balança e comparado com a pena da verdade de Maa, deusa da verdade, justiça, harmonia. Se o coração for muito pesado, ele será devorado por Amet, que é parte crocodilo, leão e hipopótamo. Se o coração se equilibrar com a pena, ele é devolvido e Eni passaria para o julgamento final com o próprio Deus do além, Osiris. Se aceito por ele, Eni é admitido no mundo da paz. Se acreditava que o coração era a porta de entrada de Deus, por onde eles ouviriam Deus e saberiam como agir. Se acreditava que o coração era a porta da inteligência, da sabedoria, da memória, da alma, da personalidade. Aí agora você pega a memória, a ciência tem diversos casos comprovados de transformantes de coração, que a pessoa lembra de coisas que a doadora lembrava. Às vezes a pessoa que recebeu o transformantes tem poucos gostos, que tem hábitos, forma hábitos, que ela não sabe como ver, começa a gostar de algo que ela não sabe como ver. Quando a ciência vai procurar, são as coisas que a outra pessoa, que doa o coração tinha. Isso aqui é, isso aqui é provado, né gente, que você recebeu. É verdade, se vocês visitarem, vocês têm diversos casos explicando isso. O que é ligado ao que nós acabamos de viver nos egípcios. É a porta, é a porta. A porta, é a porta.